São 10 horas e 59 minutos, já estamos de volta com o Agora, o programa da comunidade. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Ainda nesta edição, você vai acompanhar uma reportagem que mostra o aumento da violência dentro e fora de escolas públicas aqui da capital amazonense. Nossos repórteres foram verificar exatamente o que vem acontecendo nessas escolas para causar esse aumento exponencial da violência. E o resultado é que a própria polícia aponta para os números do tráfico de drogas. Tráfico que acontece na circunvizinhança dessas escolas e que, infelizmente, tem causado muitas vítimas dentro e fora desses locais de ensino. É um tema polêmico que o Agora trata com exclusividade nesta edição e que você também vai poder ligar e participar ao vivo com a gente. Aliás, a sua ligação é sempre bem-vinda ao longo de toda a edição do Agora. 11 horas em ponto, vou dar o meu primeiro bom dia direto para o Amazonino Mendes, na zona norte da capital. Alô, com quem eu falo? Fala com o seu Paulo. Seu Paulo, seja bem-vindo ao programa Agora, o programa da comunidade. Qual o motivo da sua ligação, seu Paulo? Seu Paulo, qual o nome da sua rua aí, seu Paulo? A minha rua é Herculano de Souza. Herculano de Souza. Fica nas proximidades de que aí? Da em frente do colégio Mato de Andate. Muito bem. Fale fora do ar com a nossa equipe de produção. Vamos lá, produção, atender aí o seu Paulo. Exatamente porque é um tema polêmico. Ontem nós falamos sobre a questão da dengue aqui no estado do Amazonas, principalmente em relação à redução no número de casos, que chegou a 60% em todo o estado. Essa redução se dá principalmente pelo trabalho que é feito pelos órgãos de saúde pública em parceria com a comunidade. Então, a gente não pode permitir que todo esse avanço, que toda essa conquista seja, portanto, desperdiçado devido à irresponsabilidade de pessoas que ainda insistem em acumular lixo e, principalmente, parte desse lixo acaba armazenando água parada, que é o paraíso para o mosquito da dengue. Se isso acontece em locais como esse, que o seu Paulo acabou de mencionar aqui para a gente, no Amazonino Mendes 2, zona norte da capital, é necessário que providências sejam tomadas principalmente pelos órgãos de saúde e também de fiscalização da prefeitura. 11 horas, 2 minutinhos. Vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade. Quero lembrar que ainda nessa edição tem destaque de polícia e a sua participação em toda a região metropolitana de Manaus. Alô, Iranduba! Pode ligar e participar ao vivo com a gente. Queremos ouvir você que está assistindo o Agora no Cacau Pereira. Aliás, a chuva de hoje aqui na capital amazonense foi intensa e, ao longo dessa edição, queremos ouvir também você que está aí nas áreas de risco de Manaus, que ainda sofre bastante toda vez que chove. É necessário a sua participação para que a gente mobilize a defesa civil, principalmente nas zonas norte e leste de Manaus, onde essas ocorrências são muito comuns. 11 e 3, vamos em frente com o Agora. Aliás, Marcia Lajmar, você não está ainda falando com a gente porque estava aí recepcionando com muito carinho os nossos convidados. Apresenta todo mundo para a gente. Isso, Amaralda. Eu estou aqui muito bem acompanhada com o Gipson, nosso gerente comercial dos nossos jornais, principalmente do Agora, do nosso jornal Agora, que vai trazer para a gente uma super notícia e vai contar por que a gente está recebendo esse monte de gente especial hoje aqui no programa, que é uma promoção que aconteceu lá no Agora. Como é que foi isso, Gipson? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo espaço. Essa foi uma parceria com a empresa Ponta Negra Piso Investimentos, do qual eles estão presenteando hoje. É uma vencedora para a campanha do Dia das Mães. E em torno dessa parceria, nós também agradecemos à empresa por apostar e ter esse resultado com credibilidade nos nossos impressos. Muito legal, né? Exato. Como é que foi essa promoção? É, todo dia havia um anúncio dentro do jornal Agora, onde a pessoa tinha conhecimento da campanha. E aí, o grupo Ponta Negra Piso e Revestimentos escolheram a nossa amiga hoje para esse grande prêmio. A Sandra está aqui com a gente. Como é que foi para você participar dessa promoção, Sandra? Então, eu fiz uma compra lá na Ponta Negra, né? E aí assinei alguns cupons. Não foram muitos. E ontem eu fiquei sabendo que eu fui contemplada. O que foi que te deu essa notícia? Foi o Carlos. O Carlos, que é o gerente lá da Ponta Negra Piso e Revestimentos. Tudo bom, Carlos? Tudo ótimo. Pode mandar um beijo para a Keila se quiser agora, tá? Beijo, Keila. Beijo também, viu, Keilinha? Como é que foi participar dessa promoção em parceria com o Agora? Foi muito bom o Agora e o Em Tempo aí dar uma força especial para nós em questão de divulgação. Foi uma parceria muito boa no sentido de reformar a cozinha de um cliente, da ganhadora. Então, a dona Sandra foi a ganhadora da promoção e nós vamos presenteá-la reformando a cozinha dela completa. Como é que está a tua cozinha hoje, Sandra? Onde é que você mora? Qual é o teu parque? Eu moro no Elisa Miranda, no Distrito Industrial. E ele está no porcelanato? Não, a cozinha vai para a porcelanato. Porcelanato, vai para a cozinha? Vai para a porcelanato, vai para o revestimento, a argamassa. Eventualiza aí, porque lá em casa é outra pessoa que toma conta disso. Vai todo o material, vamos deixar uma cozinha dela muito bonita. Está precisando de uma reforma para a cozinha? Está, está precisando. Veio bem em tempo, né? Veio, veio. Foi um presentão. Realmente, eu estou muito feliz. Tem filhos? Tenho. Quantos filhos? Tenho dois. Manda um beijo para eles, pode mandar à vontade. Aqui é o programa do beijo. Ah, é, minha gente. Um beijo, então, para o Diego, Gabriel, para o Anderson, para o Everton. E, principalmente, para a minha mãe, que domingo é o dia dela, né? Mãe, te amo. Um super beijo. Já mandou beijo também para a mãe, né? Já aproveitei. Deixa eu passar aqui para a Viviane. Viviane foi a vendedora, foi quem atendeu a Sandra lá, né? E como é que é para você aí ter a tua cliente aí ganhando? Nossa, fiquei muito feliz. Eu estava tossendo para que saísse uma cliente. Tu ganhou alguma coisa? Ganho, sim. Ganhei um gabinete. É, assim, se... Quanto mais cupons os meus clientes preenchessem, mais chance eu tinha de ganhar o gabinete. E ganhou? Ganhei. Então, agora eu vou pegar teu microfone para tu fazer a entrega do cheque aqui, que é o valor simbólico. Deixa eu dar para o Gibson aqui. Olha só. Isso aqui é só o valor simbólico, o valor da cozinha. Mas o que ela vai ganhar é a reforma todinha da cozinha. Olha aí, gente, super cheque, entrega, premiação. É importante essas promoções, né, gente? Márcio, vou ter que atrapalhar, porque ele está em branco. É a melhor coisa possível. A ganhadora vai poder arrebentar lá na reforma da cozinha. Está certo, é aí que a gente vê a credibilidade. Tem que ser o cheque em branco. Quem vai preencher é a ganhadora. É a ganhadora, né? Com tudo que precisa da cozinha, né, Sandra? Pode deixar, vou fazer isso. E, Gibson, como é que foi aí para fazer essa promoção? Outras virão? A perspectiva é que próximas virão, justamente também com o nosso Jornal Imprenso agora. E agradecemos também, mais uma vez, a oportunidade dessa parceria através do Carlos. E parabenizar também a nossa amiga Sandra por ser a vencedora desta campanha. E a Viviane, que a gente não pode esquecer que está lá na Labuta todos os dias ali para poder atender os clientes bem e convencer os clientes a comprar, né, Viviane? Que é uma trabalheira. Eu nem esqueci de pedir para ela preencher o cupom, senão não tinha ganho, né? Não tinha dado essa oportunidade para ela também, né? Verdade. Ok, muito obrigada, Sandra. Obrigada, Carlos. Obrigada, Viviane. Obrigada, viu, Gibson? Obrigada. A gente está às ordens, viu? Obrigado, gente. Eu vou ali tirar uma foto com a Sandra enquanto isso, viu, Amaral? Tá certo, Marcia Lasmal. Obrigado a todos pela participação aqui no programa. Nós vamos continuar esta edição tratando de um tema no mínimo polêmico e preocupante. A violência nas escolas públicas da capital amazonense que tem aumentado. E segundo a polícia, esse aumento tem um motivo. Trata-se do tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem sido danoso para a estrutura dentro das escolas e tem aumentado principalmente os casos de violência do lado de fora. A equipe do programa da comunidade tem verificado isso. E todas as demandas aqui que chegaram acabaram resultando em uma reportagem que você vai acompanhar agora em detalhes na tela do programa Juntos. Solta aí, diretor. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de roubos e furtos nos primeiros meses deste ano aqui na capital é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A estatística engloba casos que aconteceram em frente ou próximo às escolas públicas aqui da capital. Foi aqui em frente à escola Cleôminis do Carmo Chaves, na Zona Leste, que na semana passada, quatro homens armados abordaram os estudantes no momento em que eles entravam no colégio. Os assaltantes levaram os celulares e mochilas. A ação foi durante a noite. Os bandidos também agrediram os alunos. A situação deixou os estudantes de outros turnos em alerta. A gente fica com medo, né? Pensando, né? Quando a gente nem fica mais aqui na fim da escola. Quando a gente terminava a escola, nós íamos jogar bola. Lá na quadra alugava, trazia o nosso dinheiro, porque a escola não tem quadra, nós alugávamos a quadra lá embaixo. Agora nós nem jogamos. Para a polícia, um dos motivos para o aumento desses casos é a relação com o tráfico de drogas. O traficante, ele quer pagar a droga que ele comprou, né? Para revender. E a polícia militar, ela tem apreendido essa droga. Então eles migram. Para poder fazer esse pagamento, eles vão cometer roubos e furtos. E um alvo fácil é o aluno, né? Ali em volta das escolas. Para tentar evitar os bandidos, alguns alunos escondem o celular onde podem. Tem gente que coloca até na meia. É uma vergonha, porque onde era um local para a gente estudar, está tendo assaltos e a gente veio para aprender e acaba sendo roubado. Com tanta insegurança, é fácil encontrar alguém que já foi assaltado por aqui. Começo do ano foi roubada na esquina e fizeram nada. Você foi roubada? Uhum. Você comunicou a escola? Comuniquei, mas nada. O que eles disseram para você? Disseram que a gente não podia fazer nada e a polícia também não. Para amenizar a situação, a polícia diz que faz a ronda nos horários em que os estudantes ficam mais vulneráveis. É sempre uma viatura, né? Está nas proximidades da escola ou antes do início das aulas e depois também, né? Que é o momento que tem maior incidência de crimes, né? Principalmente roubos e furtos. Mas os alunos dizem o contrário. Não. Não é no horário da chegada e da saída não ter polícia. Além dos roubos e furtos, outro caso de violência que tem chamado a atenção é de briga entre alunos. Este vídeo mostra duas estudantes brigando em frente a uma escola no Puraquecuara. Uma delas ficou ferida. Ações de prevenção para reprimir esses atos têm sido realizadas nas escolas. A polícia alerta também a importância do acompanhamento dos pais dentro e fora dos colégios para impedir que os jovens se envolvam com crimes ou que sejam vítimas fáceis para os assaltantes. A Seduc deve instalar câmeras de segurança em 225 escolas estaduais de Manaus. Mas diante da situação difícil, o mínimo que os estudantes querem é se sentir mais seguros. Mais segurança, a polícia é mais presente por causa desses assaltos que estão acontecendo aí. Uma outra questão diz respeito também à oferta de viaturas rodando na capital que por conta dessa mudança de contrato ainda é pequena. E essa redução da ronda certamente abre espaço para que os bandidos façam esse tipo de crime e operem esse tipo de assalto em frente às escolas públicas de Manaus que se tornaram, na verdade, alvos fáceis para esse tipo, para essa modalidade criminosa que chega rapidamente ali. Geralmente são duplas em motocicletas, armadas. Elas chegam, rendem os alunos, levam aparelho celular e dinheiro, levam aquilo que podem levar. E a origem desse tipo de crime já está constatada, trata-se do tráfico de drogas que vem sofrendo drasticamente com as operações e apreensões nos últimos tempos aqui na capital. Agora, Márcio Alasmar, a parte que o pai e que o próprio aluno e que a própria escola pode fazer é essa, de alertar, de fazer com que o aluno se transforme também em um agente público da segurança. fazendo o quê? Observando o que vem acontecendo, quais são as mudanças do lado de fora da escola, quem é que está diferente, passando por ali. E, ao mesmo tempo, fazer um alerta. Tem uma ferramenta que é muito interessante, a gente observa todos os alunos ali com o smartphone na mão, que é um aplicativo que faz o alerta ao programa Ronda no Bairro, que ainda está funcionando. Então, por meio desse aplicativo, o aluno vai rapidinho ali e relata uma situação ao Distrito Integrado de Polícia mais próximo. Isso precisa acontecer para que haja também uma redução no número de crimes envolvendo assaltos, principalmente, em frente às escolas públicas da capital. Mas é necessário, portanto, também um incremento no policiamento. Não basta só uma viatura em frente a uma escola para a equipe fazer imagem. Tem que ter viatura, sim, reforçando o policiamento nessas áreas consideradas críticas e isso diminui bastante a criminalidade. Uma outra modalidade, Marcia Lasmar, é a violência, infelizmente, gratuita de pessoas que espancam outras em frente às escolas. Isso precisa acabar. Amaral, precisa acabar e precisa ter a participação maçante dos pais, principalmente em casos de violências como essa que a gente mostrou na matéria do Fred Rocha. E ir até a delegacia trata-se de menores infratores. Uma briga de escola, uma surra que o seu filho leva na escola ou participa é um crime cometido, é uma infração cometida por menores infratores. Tem que chamar os pais à responsabilidade e tem que chamar aquela criança, aquele aluno, também à responsabilidade. Não é só simplesmente ir lá, apartar a briga e achar que uma conversa vai resolver, não. Até porque agressão, briga, é o início aí, infelizmente, de cometimento de crimes também. A cabeça da pessoa ali está perdida ao fazer esse tipo de agressões. Outras coisas que a gente avaliou nessa situação aí é a questão dos constantes assaltos. E isso sempre leva à participação de telespectadores. A gente vai falar agora com um telespectador lá do Braga Mendes que reclama de assaltos, não nas escolas, mas em ônibus. E a gente vai falar com ele agora. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Com o Creme. Não tem problema. Não tem problema. Eu queria falar sobre os micro-rotação. Basta só um pouquinho o volume do seu televisor, senão não vou te entender bem aqui no estúdio, ok? Pode falar. Que 4 do dia é 3, 4 micro-assaltadas aqui, todo dia, todo dia. 3, 4 micro-assaltadas, entendeu? E não pode nem prender, porque quando ele prende, passa 3, 4 dias preso e volta ainda a esforter o motorista, como foi da última vez agora, que assaltaram, aí a polícia prenderam, aí voltaram só para fazer o mal com o motorista, porque prenderam o ladrão, entendeu? Qual é o ônibus? É, essa rotação amarelinha, uns micro. Qual é o ponto? Qual é a linha que ele faz, se a gente puder saber? Cidade de Deus, Cidade de Deus. Lá na Cidade de Deus. Ok. É, Cidade de Nova Cidade. E sempre, você está dizendo aí que assaltou 3, 4 vezes, sempre, todos os dias? Todos os dias. Imagina só. Todos os dias, sempre, sempre assaltado. Imagina. Todo dia, todo dia. A pessoa passa o dia, todo dia trabalhando, mas quando chega lá, eles vão, levam a renda todo dia do cara, e ainda levam o celular, o dinheiro do pessoal, dos passageiros. O pessoal vem cansado do trabalho, entendeu? Olha só a situação. Muito obrigada pela participação. A gente está falando com uma pessoa que está ligando lá do Braga Mentes, reclamando que aqueles amarelinhos, aqueles ônibus estão sendo assaltados todos os dias, e não é uma vez só não, 3, 4 vezes todos os dias. Aí a polícia vai, prende o autor, né, prende o suspeito, a pessoa que está cometendo os assaltos, e depois solta, né? Que não é a polícia que solta, é bom que se diga isso quem solta, é o Poder Judiciário depois, baseado na legislação, nos regulamentos lá que existem lá, e o juiz entende que é o caso de se dar um alvará de soltura. Mas, a grande questão aqui é o perigo que os motoristas correm, quer dizer, a pessoa é assaltada e não pode reclamar pra ninguém, porque senão vai preso, depois é solto e acaba sendo vítima depois de até tentativas de homicídio, viu? Amaral, é o que ele está trazendo. E esse assunto de assaltos em ônibus, ontem foi conversado aqui com o pessoal que está em casa, né, Amaral? Foi assunto ontem aqui no programa, Amaral. Exatamente, é um assunto recorrente, e o telespectador, que não tem nem acesso a esses números que são publicados, né, aí pelo próprio Sinetran, que é o sindicato das empresas que operam o transporte coletivo da capital, acaba trazendo pra gente um resumo da realidade. Porque, diariamente, esse é o número de coletivos assaltados que sofrem algum tipo de assalto, que sofrem algum tipo de violência cometida por assaltantes aqui na capital. Pelo menos três, Marcia Lasmar. Três coletivos são assaltados diariamente em Manaus. É uma modalidade de crime que tem se multiplicado. O aumento nesse tipo de crime é considerável, chega a quase 50%. E pra barrar esse aumento, e principalmente pra combater esse tipo de crime que tem se multiplicado nos coletivos de Manaus, sejam do transporte coletivo de maneira geral ou do transporte alternativo, do qual falou o telespectador, a Secretaria de Segurança Pública se reuniu ontem com diversos órgãos envolvidos nesse tipo de combate para definir estratégias. E o secretário de Segurança Pública acabou falando da principal estratégia que pode fazer com que esse número de assaltos reduza. São 11h17, reportagem na tela. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a estratégia para reduzir o número de assaltos a ônibus é aumentar o policiamento e as fiscalizações em áreas onde o crime é mais comum. Nós pretendemos entregar mais 20 viaturas até sexta-feira e mais 100 viaturas até o final na semana que vem e continuar entregando viaturas para o patrulhamento extensivo. Esse, eu acho que é a principal estratégia desse tipo de crime. Até 600 policiais militares devem atuar nas operações em todas as zonas da cidade. Nós intensificamos agora o modal junto ao transporte coletivo, realizando barreiras em determinados pontos que foram verificados conforme a mancha criminal analisada pelas ocorrências de datas anteriores. Esse fato foi já referenciado, verificado e as barreiras serão montadas nesses pontos. De acordo com o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Manaus, só nos primeiros meses deste ano foram registrados em média três assaltos a ônibus todo dia. Durante a reunião para tratar da segurança aos passageiros do transporte coletivo, a SSP ainda apresentou a unidade móvel de comando e controle que deve ser usada na região de fronteira. Três veículos vão reforçar as ações de segurança em Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Boca do Acre. Muito bem. Você vê que a estratégia da SSP primordialmente relata a necessidade de mais policiamento. Essa é uma necessidade latente que, infelizmente, por conta dessa mudança de contrato e a diminuição no número de viaturas nas ruas da capital, acabou também colaborando para esse aumento no número de assaltos a ônibus. Apesar desse aumento trazer para a gente nesses quatro primeiros meses do ano, Marcelo Asmar, algo em torno de 414 casos de assalto a ônibus na capital amazonense, no ano passado não foi muito diferente. O que acontece? Tem gente especializada em coletar dinheiro dentro de ônibus e fazer isso muito rapidamente. Como é que se faz? Entra armado, leva celular, leva dinheiro, leva bolsa, leva tudo. E tem se tornado uma modalidade rápida que também precisa do cidadão para ser combatida. A figura do cidadão no combate a esse tipo de crime é fundamental. O próprio motorista observou que entrou alguém ali suspeito no ônibus e que nos próximos 10, 15 minutos vai executar o assalto? Não continua a rota, dirige para um distrito policial. A própria população verificou ali dentro do ônibus que entrou alguém suspeito ali, está entrando no coletivo? Pega o telefone, liga para o 190 e diz, estou no ônibus que faz a linha tal e tem suspeito aqui dentro, acho que vai ser assaltado. E todas essas pessoas juntas vão de uma maneira muito fiel colaborar para a prisão desse tipo de meliante, desse tipo de assaltante que vem se multiplicando exatamente por conta do tráfico de drogas. A origem desse tipo de crime é exatamente motivada pelo tráfico de drogas. Boa parte por pessoas que estão devendo a assaltantes, aliás, a traficantes e que precisam arrecadar dinheiro rapidamente. 11 e 21. Eu acho que esse programa, Amaral, é extremamente importante porque ele vai tomar conta e principalmente vai tirar daquelas pessoas que entram nos ônibus para cometer assaltos aquela sensação de impunidade, aquela crença de que ele não vai ser pego. Claro que todo bandido, todo meliante que vai cometer um crime, ele tem a certeza, a convicção de que ele não vai ser pego, que ele vai conseguir escapar, que ele vai conseguir se safar. Senão ninguém vai cometer crime achando que daqui a pouco a polícia vai chegar e vai prendê-lo. Então, é importante ter esse monitoramento com os ônibus. E digo mais, claro que a participação da população e principalmente dos usuários do transporte coletivo que estão ali dentro do ônibus, na hora, passando aquele APR e sentindo que ali tem uma conduta que dá para desconfiar que vai ser submetida a um assalto. Além disso, acho que a Secretaria tinha que trabalhar junto com as empresas para criar uma espécie de botão de pânico ou alguma coisa assim. Porque, às vezes, o assaltante chega ali, vê que, de repente, o condutor está indo para o distrito e acaba ameaçando a vida dele. E as pessoas não vão ter a sua vida ameaçada numa ação desses assaltantes. Então, é importante ter esse trabalho conjunto, ter esse aviso, ou seja, por GPS, percebendo ali que o ônibus está saindo da rota e que tem alguma coisa errada, para que a polícia imediatamente siga aquele veículo e consiga com que aqueles usuários tenham a sensação de segurança e que os bandidos percam a certeza da impunidade. Isso é extremamente importante, mas já é uma grande evolução ter essa preocupação com os ônibus, fazer ali um programa com o ônibus justamente para ter esse cuidado e ter esse controle nesses coletivos, nesses ônibus, para que as pessoas sintam-se seguras quando pegar o transporte público. Amaral. 11 horas e 22 minutos ainda nesta edição do Programa da Comunidade, nós vamos trazer informações sobre o laudo da perícia que apontou o resultado de toda aquela investigação sobre a morte de uma policial militar que nós mostramos aqui da Deuziane. A Deuziane acabou morrendo nas dependências do Batalhão Ambiental no Tarumã, zona oeste da capital. No primeiro instante, acreditava-se que ela tinha cometido suicídio. Isso foi contestado pela família, o laudo da criminalística já saiu, o laudo aponta exatamente para aquilo que a mãe da Deuziane já falava com exclusividade para a nossa equipe um dia após o crime. Solta aí, diretor, o que disse a mãe? Eu não vou mais ficar com ele, mãe, que ele me ameaça há seis meses me matar. Ele tem a minha foto, a sua foto. Ele sabe onde a Lorena estuda, mãe, que a Lorena tem só 11 anos. O Elcio trabalha com ela. O Elcio trabalha com ela. Ele falou assim, mãe, ela disse, o Elcio disse que vai me matar, vai lhe matar e depois vai me matar. O Elcio, mãe, é uma pessoa mau. Ele é calculista. Olha, isso aqui foi mostrado um dia depois da morte da soldada Deuziane, que foi executada, porque o laudo da criminalística mostra exatamente isso. Não se tratou de um suicídio, mas um crime motivado por uma relação que ela tinha com o Elcio. E ao longo desta edição, o programa da comunidade vai trazer outros detalhes sobre isso. Nossas equipes já estão nas ruas e nossos repórteres mobilizados para trazer todas as informações, além, é claro, do laudo completo, que aponta para uma execução e não para um suicídio. A mãe da Deuziane já sabia disso e alertou as autoridades, motivando, portanto, que a criminalística fizesse um laudo mais detalhado. E o resultado disso a gente vai mostrar ao longo desta edição do Agora. São 11 horas e 24 minutos. Outras informações dão conta de uma casa de alvenaria que pegou fogo ontem, na colônia Antônio Aleixo. As imagens estão aqui. O proprietário estava... Olha só essa informação, exatamente. Olha, a casa servia de depósito, depósito de papelão. E aí, por conta disso, acabou acontecendo um incêndio. Eu não sei por que estão rindo, né? Eu não sei por que estão rindo vendo a casa pegando fogo. A questão é muito séria. O proprietário se tratava de um catador de papelão, catava papelão, para logo depois pegar esse resíduo e levar para a reciclagem. E aí, infelizmente, é um produto que facilmente pega fogo, é de fácil combustão. E acabou acontecendo essa ocorrência na colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital, Márcia. Vem aí o corpo de bombeiros atuando para apagar as chamas. Era uma residência onde várias pessoas ali moravam nessa casa. Ela não servia só de estoque de papelão, mas, graças a Deus, os danos foram apenas materiais. Eles ficaram vários minutos ali trabalhando para apagar o fogo. Se relaxou rapidamente devido a essa circunstância de um dos moradores ser catador de papelão. Mas, graças a Deus, o fogo foi controlado. Não houve danos a nenhuma pessoa, somente os danos materiais. E os bombeiros ainda fizeram ali um trabalho de rescaldo. Ficaram um bom tempo ali ainda para garantir que não voltasse novamente a pegar fogo o ambiente. E a gente acompanha aí, realmente, uma cena que eu vou considerar um pouco triste, deplorável. Que são essas pessoas aí achando engraçado, se divertindo com esse trabalho todo. Que poderia ter, sim, causado um prejuízo a uma pessoa. A gente não pode esquecer que as chamas, o fogo, ele se alastra rapidamente, inclusive, para pegar outras residências, atingir outras residências. Mas, ainda bem que nada de grave aconteceu e as perdas foram apenas materiais. Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 26 minutos. Você que está ligado com a gente, participe do programa da comunidade. Os nossos telefones estão aqui na tela. 3307-3951 e 3307-3952. Você ainda envia a sua sugestão de reportagem ou aquele flagrante pelo nosso número do WhatsApp. 981-16-3529. 11 e 27. Massinha já está pronta de novo para trazer aquela dica especial. Para você que nos acompanha aí do outro lado, se liga na massinha, hein? Amaral, olha só. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que precisa tomar ou já toma o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, hein? Ômega 3 só da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. 11 horas 28 minutos ainda nesta edição do programa da comunidade. Vamos mostrar a situação da enchente em Parintins. A zona leste de Parintins está em alerta. Nossos repórteres percorreram alguns pontos como esse aqui que fica no Lago da Francesa. O nosso correspondente Tadeu de Souza foi lá verificar como é que está a subida das águas e principalmente a situação da população de Parintins que já começa a ficar apreensiva em relação a essa enchente que já se reflete também no Baixo Amazonas. Ao longo dessa edição, o Agora vai trazer detalhes sobre isso. São 11h28. Tem telespectador na linha do programa da comunidade para falar com a gente. 11h29 agora. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? É a Elisabeth. Seja bem-vindo ao programa da comunidade. Você fala de onde? Aqui no Valparaíso. Valparaíso, zona leste da capital. Isabel, qual o motivo da sua ligação? Porque o barra caiu em cima da casa do meu vizinho aqui no Valparaíso, no Valparaíso. Acabou de desabar um barranco aí no Valparaíso, é isso? Ricardinho, melhora aqui o volume aqui no estúdio, por gentileza, meu amigo. Melhora aqui para eu conversar melhor. É uma situação complicada. Quando a gente abriu o programa agora, eu solicitei que as pessoas ligassem das áreas de risco exatamente por conta da chuva forte. E aí a telespectadora está falando comigo direto do Valparaíso e vai contar para a gente detalhes sobre esta ocorrência. Eu pediria que você relatasse melhor o que aconteceu aí durante a chuva. Desabou o barranco na casa do meu vizinho. Desabou na casa do vizinho? Foi. Aterrou tudo, perdeu as coisas, tudo que a gente tinha, televisão, tudo, tudo, tudo que a gente tinha. E alguém se feriu? Tinha gente dentro nesse momento? Tinha, mas ninguém se feriu. Só a mulher e o filho dela. Ela foi de resguardo, foi com medo de resguardo. Muito bem. Eu lhe agradeço a ligação. Fale fora do ar com a nossa equipe de produção que pegará mais detalhes aí para mobilizar a nossa equipe de reportagens e também a defesa civil. Atenção, defesa civil. Todo momento em que chove em Manaus é preciso estar em alerta. E não pode se ignorar por conta da enchente. Outro tipo de área de risco que são essas localizadas em área de barranco, como no Valparaíso, Zona Leste da capital, onde a telespectadora traz para a gente o relato de um desabamento, de um desabamento de terra sobre uma casa que acabou sendo completamente soterrada. Por sorte, ninguém se feriu, mas existe um prejuízo material. São 11h30. O Agora vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informação para você e comunidade. Vamos para o intervalo com imagens de Parintins e o alerta da enchente em Parintins feito pela equipe do programa da comunidade que visitou uma das principais áreas que sofrem muito nesse período. A gente volta já já.